Se tem uma coisa que vai dar outra cara no seu armário e que você pode começar de uma forma simples, ainda hoje é organizando suas calcinhas. Dobrando as calcinhas da maneira certa e deixando sua gaveta nos trinques. Vamos aprender essa dobra agora, bem rapidinho. E é claro que aqui eu tô mostrando pra você o passo a passo, bem devagar, mas eu tenho certeza que se você pegar sua gaveta de calcinha, fizer três ou quatro, você também vai tá dobrando rapidinho, vai se acostumar. Isso vai virar uma segunda natureza pra você. Já vai sair da lavanderia, de onde você tira, já vai dobrando, já vai colocando na gaveta. Isso entra no seu sangue e entra no ritmo da casa, sabe? Agora, pra você fazer uma dobra ainda mais simples, pra nem ter que fechar o pacotinho, você pode ter dentro da sua gaveta coméias pra calcinha. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Priscila, eu tenho preguiça de dobrar a calcinha, eu acho que dá muito trabalho. Minha amiga, vamos acabar com esse problema hoje? Se você tem preguiça de fazer a dobra, que é simples, vai, vamos combinar. Pelo amor de Deus, alguém me defende aqui nos comentários. Não é difícil, gente. A gente vai dobrando, faz a dobrinha. Só que aí, tem a questão de colocar, né, aquele fundinho da calcinha aqui dentro, fazer um pacotinho. A gente quer ajeitar pro pacotinho ficar bonitinho e tal. Um atrás do outro, na gaveta. Tá com essa preguiça, não quer fazer isso? Coloca tudo na coméia, minha senhora e meu senhor. Fica muito mais prático. A coméia serve só pra isso? Claro que não, né? Coméias, tá, sempre servem pra delimitar espaços dentro de gavetas. Porque gavetas são grandes buracos negros propícios à bagunça, certo? Se a gente simplesmente coloca as coisas ali, elas se embolam todas. A gente precisa ter divisórias pra manter tudo organizado. A coméia, né, eu gosto de dizer que deveria haver um projeto de lei. Vou propor isso. Minha coméia, minha vida. Porque, gente, todo mundo devia ter coméias dentro das gavetas. Isso aqui muda uma vida, minha gente. Muda uma vida, inclusive, pra você que tá com criança gritando no fundo do vídeo. Não sei se tá aparecendo. Tem crianças gritando, a senhora tem uma vida corrida. Uma casa atrabalhada e cheia de coisa pra fazer. E aí tá pensando, vou ter que dobrar todas as minhas calcinhas, Priscila? Então tá com preguiça? Eu vou te dizer uma coisa, ó. Você pega a calcinha que saiu do varal, mesmo que você queira fazer uma coisa assim, ó. Alá caramba. Dobrar de qualquer jeito. Você vai colocar dentro da coméia e não vai ficar feio. Ah, olha o milagre aqui, gente. Que coisa linda. Tá vendo? Então dá pra ser muito mais fácil. Dá pra fazer a dobrinha da calcinha e deixar lindo na gaveta? Dá. Mas dá também pra você ter coméia e facilitar ainda mais a tua vida. Pega essa dica, hein? Muita gente me pergunta quando vê meus vídeos sobre dobra de meia, como é que a gente dobra esse tipo de meia. Desgraçada aqui, né, gente? Que não tem o caninho alto, que é só aquela sapatilhazinha. Como é que dobra isso, Priscila? Eu não consigo fazer aquela dobra que você faz e encaixar. Realmente, gente, é mais complicado. Mas hoje eu vou te mostrar duas formas de você deixar isso super organizado na sua gaveta. Você pega essas meinhas aqui, ó. E aí você vai fazer o seguinte. Deixa ela bem arrumadinha, tá? E coloca uma em cima da outra. Sim, gente, a meia tem bolinha, tá? É uma meia de verdade. Eu não comprei uma meia nova pra mostrar pra você, tá? Não enche minha paciência nos comentários, não, entendeu? Que eu peguei a meia normal daqui de casa, igual a senhora tem aí, né? Tá até muito novinha, branquinha, né? Que nós é pobre, mas é limpinho, tá? Vamos lá, meia em cima de meia, tá? Se você quiser, você faz só o seguinte. Você dobra no meio com a parte de trás vindo por cima, assim. Por quê? Ela vai ficar um pacotinho, assim, um conjuntinho. E aí você vai utilizar coméia. Coméia é a melhor casinha pra meias. É um lugar onde ela não se perde. Você mantém os pares juntinhos. Você consegue visualizar tudo, porque você vê de cima. E ainda fica fácil, ó, de tirar de uma gaveta, botar numa prateleira, tirar da prateleira, botar na gaveta, mudar de lugar. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês como fica de pertinho, dentro da colmeia. Fica muito prático, tanto de tirar, quanto de colocar. Uma outra forma de você manter essas meias juntinhas é o seguinte. Pega uma delas, bota dentro da mão. Aí você vai vestir a outra, tá? Bota uma dentro da outra. Igual ela vem da loja. Normalmente ela vem da loja assim, né? E aí você mantém as duas juntinhas. Isso é ótimo pra meia de criança também. Mas, de qualquer forma, ela ficar solta na sua gaveta também não é legal. Não é bonita nem prático. Se você dobrar e colocar dentro da colmeia, é a melhor opção. E todas as colmeias que eu mostro aqui pra vocês têm a nossa marca, tá? Foram escolhidas por mim, pessoalmente. E aonde que você encontra? Priscila, como é que eu compro as suas colmeias? Você vai comprar através de uma revendedora do nosso catálogo, tá? Você pode entrar no link aqui da minha bio. E no link da bio você vai encontrar uma revendedora perto da sua casa. Pra ela poder ir até a sua casa e apresentar todos os tamanhos. Te ajudar a entender qual que você precisa. Qual é melhor pra sua necessidade. Dica fundamental pra você organizar o seu armário, tá? Muitas vezes a gente quer pendurar as calças, certo? Isso é maravilhoso, perfeito, continue assim. Só que a gente coloca os cabides normais, esses cabides mais largos. Que são ótimos pra blusa, mas que não são tão legais pra calça. Por quê? Você vai pendurando todas as suas calças, aí vai colocando assim, né? No armário. Nisso que você vai fazendo assim, elas vão ficando dessa forma. Daqui a pouco você tem todas as suas calças dessa forma. Os cabides pro alto. E vira uma verdadeira bagunça visual, uma coisa horrorosa. Pra que isso não aconteça, é muito simples. Troca os cabides de adulto por cabides infantis. Que são pequenininhos e que normalmente dão certinho as calças. Quando você colocar sua calça no armário, ela não vai mais ficar caindo. Essa cena aqui é muito recorrente em várias casas, não é verdade? A mesa de jantar que era pra fazer refeição em família, tá sempre assim. Lotada de coisas. Sabe por que isso acontece? Isso acontece na sua casa, na minha, em qualquer uma. Porque a gente não definiu lugares pra essas coisas pousarem, repousarem, né? Pra elas ficarem. E quando as coisas não têm lugar, elas vão pra primeira superfície reta que as pessoas encontram. Tá? A verdade é essa. Então vamos definir alguns lugares pra acabar com isso aqui de vez? E isso aqui já tem lugar definido. Isso aqui é na cozinha e isso aqui é lá no escritório, né? Mas veio parar em cima dessa mesa. Então, vamos voltar com isso pro lugar. A gente usa muito fralda e lencinho aqui na parte de baixo da casa. Porque tem bebê nessa casa. Então, volta e meia isso vai parar em cima da mesa de jantar. Precisa ter um lugar. Eu tô definindo aqui, ó. Uma caixinha dentro da gaveta do rec da sala. Onde a gente vai deixar tudo isso pronto pra usar. As pessoas chegam na rua com carteira, chave de carro, óculos. Coisas que elas precisam deixar em algum lugar pra depois, quando forem sair, também ter acesso a isso fácil. Então, ó. Uma bandejinha na entrada da tua casa, tá? A famosa caixinha de entrada. Pode servir como repouso pra tudo isso que precisa entrar em casa e depois sair de casa também, tá? Um cabideiro simples, pode ser gancho na parede, pode ser um cabideiro como esse. Pode servir como o repouso, a casinha, pra todas essas coisas que você chega da rua, precisa pendurar bolsa, mochila que vai levar pro parquinho com as crianças, a coleira do cachorro. Tudo isso pode ficar aqui, ó. Bem próximo também da entrada e saída de casa. Uma dica um pouco mais profunda, mas que eu acho que pode servir muito pra tua casa, é algo que eu tenho utilizado muito na minha casa agora. É o seguinte, deixar essa mesa de jantar já pronta. Pronta pra uma refeição ou pronta pra qualquer refeição. Eu não coloquei coisas muito rebuscadas. Coloquei aqui um jogo americano simples e a loça que eu uso no dia a dia da minha casa, com dois pratinhos, talher, copo, sabe? Porque, imagina, quando você já tem a mesa pronta pra sentar e fazer qualquer refeição que seja, gente, eu duvido que alguém vai chegar da rua, pegar uma mochila que tava no chão e jogar em cima da sua mesa de jantar. Ah, é muito abuso! Com você definindo os lugares pra onde as coisas devem ir, as casinhas de cada coisa e mantendo sua mesa arrumadinha, sempre pra que em qualquer momento a família chegue e faça uma refeição, isso não vai mais acontecer. Vestidos compridos são um problema, né? Nem sempre a gente tem aquele espaço comprido no nosso armário pra pendurá-los. E aí, o que que acontece? A gente pendura e eles ficam todos amassadinhos embaixo do armário. Quando você vai usar, a barra tá toda amassada. Vamos acabar com isso agora. Basta você deixar o seu vestido já no próprio cabide, mas você vai usar um outro cabide pra poder pendurar ele sem arrastar a barra lá embaixo. Vamos fazer assim, ó. Pega o cabide, passa por dentro do cabide que já tá aqui. Aí você vem até aqui, embaixo do joelho, mais ou menos, tá? Não precisa ir muito lá embaixo, não. Traz esse cabide pra cá e ó, você vai pendurar os dois juntinhos e olha só o tamanho que ficou a dobra desse vestido. Dessa forma aqui, ele não vai amassar, porque ele vai tá não muito enrugadinho assim. Com os dois cabides, você consegue dar um espaço perfeito pra ele não amassar e ficar pequenininho no seu armário. Você pendura os tricôs e casaquinhos dessa forma? Não faça isso, de forma alguma. Sabe por quê? Com o tempo, o cabide vai danificar o ombro, essa parte de cima daqui do tricô. Faz o seguinte, você vai tirar seu casaco do cabide. Como assim? O que é que eu faço, Priscila? Calma que eu vou te mostrar. E aí, você vai fazer dessa forma. Dobrou o casaco no meio, posicionou o cabide de cabeça pra baixo aqui, ó, na axila. Aí você vai pegar a manga, colocar por aqui, vai pegar essa parte de cá, colocar por aqui. Dá uma ajeitadinha quando você levantar. Pronto. Agora você pode pendurar seus casacos e tricôs e não danificá-los. E aí